No outono nascido, no distrito terceiro, no coração do vinho nasce um clube pioneiro. Correm homens e meninos, com a camisa ou açoada, pela glória da vila, pelos romanos atravessada. Taipas, taipas, o taipas, és a nossa glória. Taipas, taipas, o taipas, no canguilho da vitória. Terra por coetas, cantada freguesia de caldelas, onde o clube existe sim, por onde passaram estrelas. No verde da esperança, pela caça da vitória, e na força de um javali, na conquista da glória. Taipas, taipas, o taipas, és a nossa glória. Taipas, taipas, o taipas, no canguilho da vitória. Taipas, taipas, o taipas, és a nossa glória. Taipas, taipas, o taipas, no canguilho da vitória. Taipas, taipas, o taipas, o taipas, no canguilho da vitória.